Hoje falaremos sobre o Marco das Três Fronteiras, localizado em Foz do Iguaçu, no Paraná. O Marco das Três Fronteiras é composto por três obeliscos, um em Foz do Iguaçu, no Brasil, um em Cidade de Leste, no Paraguai, e o outro em Porto Iguaçu, na Argentina. E cada um possui a arte correspondente à bandeira de seu país. Em 1903, em um acordo de cooperação entre os países, foram criados o Marco Brasileiro e o Argentino. Já o Monumento Paraguaio foi criado somente em janeiro de 1961. Os três monumentos foram concebidos para celebrar a paz e a união entre os povos destes países. Durante muito tempo, o Marco contava apenas com o obelisco, mas no ano de 2015, iniciou-se no local uma revitalização, sendo completamente concluída em 2016. Reformulado, o espaço ganhou uma mega estrutura e se tornou uma atração que vale a pena conhecer. O ingresso integral custa R$ 48,00. A meia entrada, correspondente a pessoas acima de 60 anos, estudantes e professores da rede pública do Paraná, e a menores de 11 anos, corresponde a R$ 25,50. Mas os moradores de Foz do Iguaçu são isentos da cobrança, ou seja, frequentam gratuitamente. O cenário remete às missões jesuíticas e relembra a história dos padres e indígenas que habitavam a região nos séculos XVI e XVII. Tem praças, restaurantes, lanchonetes, lojas e presentes, um mirante belíssimo no qual podemos fazer belas imagens, além das apresentações de dança e do próprio obelisco, que projeta um show de luzes e água. A melhor hora para visitar o local é no final da tarde, a fim de aproveitar o pôr do sol. O local fica aberto das 14 às 21 horas. Pelo fato de estar localizado em um morro, temos uma vista panorâmica do rio Paraná, um local que rende lindas imagens. Ao lado do Marco das Três Fronteiras, em Foz do Iguaçu, está sendo construída a Ponte da Integração, que será a segunda ponte de ligação entre os países Brasil e Paraguai. E também uma roda gigante que não faz parte do parque, mas está bem próxima. As tradicionais apresentações culturais são realizadas de terça a domingo, a partir das 18 horas. No show Três Fronteiras, conhecemos um pouco da cultura dos três países através das apresentações, começando com a lenda das cataratas, que é a história de amor de uma lenda indígena, que retrata a vida de Naipi e Tarobá. Naipi e Tarobá Naipi e Tarobá A apresentação das boleadeiras argentinas Naipi e Tarobá 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 Além, claro, do show principal que inicia com a apresentação das danças paraguaias, seguido das danças como tango argentino, e por último o samba e nossas danças brasileiras. Compilamos alguns momentos do show e deixamos para que você possa apreciar conosco essas belas apresentações. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e curta o show. Aguardamos vocês em nosso próximo vídeo. Até breve! E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Obrigado.